Bom, hoje também, aqui no nosso programa, a gente, claro, tem o nosso quadro de culinária na nossa cozinha. A gente vai receber hoje, ou melhor, a gente já tá recebendo a Cintia Rafaelle, mais uma vez, que vai nos ensinar a receita de uma massa da Carolina. É isso? Eu vou perguntar aqui pra ela que história é essa? Massa da Carolina, é isso? Bom dia! É o nome do nosso doce, Carolina. Carolina, olha aí. Ô, produção, depois procura aquela música lá do Luiz Gonzaga, Carolina, tá bom? Pra gente colocar aqui enquanto conversa, enquanto ensina essa receita. Menina, e qual que é o diferencial, então, desse doce? É um doce, né? É uma sobremesa. É uma sobremesa, você pode expor em cafés da manhã, chá da tarde. Ele é um doce muito prático, facinho de fazer, poucos ingredientes. Opa! Eita, menina! Aí é o rei! Sim, perdão, vai. Vai continuar, porque eu me empolguei, gente, com a música do Luiz Gonzaga. E aí, é um doce muito prático da gente fazer, rapidinho a gente faz, você pode fazer em casa, com as crianças, pode fazer sozinha, pode fazer pra vender, é uma opção maravilhosa. Coisa boa, mas é um doce brasileiro, você sabe dizer? Não é brasileiro. Não é brasileira de que origem? É um doce da França. Olha aí, é um doce francês. Menina, então se você quiser fazer esse doce francês aí na sua casa, fica ligado aí na nossa receita. Vamos divulgar então os ingredientes? Bora! Da nossa Carolina! Vamos lá, olha só, a massa da Carolina, você vai precisar dos seguintes ingredientes. Uma xícara de água, duas colheres de sopa aí de margarina ou a manteiga, tá bom? Uma pitadinha aí de sal, uma xícara de farinha de trigo, três ovos e pro recheio 300 gramas aí de doce de leite pronto ou o caseiro. E pra montagem você vai precisar de 100 gramas aí de chocolate meio amado. Menina, esse negócio é bom, então essa Carolina é recheada. Aquele ali foi eu que fiz. Ah, então isso aí não é foto de... É foto de internet não, foi eu que fiz. Foi você mesmo que fez. Olha gente, então fica essa delícia aí, viu? Fica perfeito. É um bolinho então recheado com doce de leite. Isso. E com a cobertura de chocolate. Exatamente. Vai ficar bom. Não tem como dar ruim. Não tem como gente, nem porque eu tô até salivando já. A gente começa fazendo o que? Bom, a gente vai começar na panela, a gente vai colocar a água e a margarina pra ferver. Lembra um pouco a massinha de churros, não sei quem já fez churros em casa. Ah, sim. Lembra um pouquinho a massa de churros. Aqui eu tô fazendo só meia receita, tá bom gente? Por isso que só tem... Olha aí. Aí a gente vai esperar isso aqui ferver. Depois que levantar a fervura, né, começar as bolhas, aí a gente vai misturar a farinha de trigo. Olha, a gente já tá no mês das crianças, né, no mês de outubro. E aí fica até como opção, se você quiser fazer aí aquele evento especial, né, juntar a galerinha aí, a turminha dos seus filhos, pra fazer aquela festinha especial. Olha aí, fica como dica, né, esse doce aí super saboroso, sem dúvida nenhuma a criançada vai adorar. Vai, é muito fácil de fazer. Qualquer criança pode colocar a mão na massa, porque a única parte que vai no forno e é aqui, agora. Depois essa parte aqui é toda prática. Que é a parte da fervura aí da margarina ou da manteiga e da água, né? Exato. Olha, e é um doce, gente, fofinho, né? É, aí ele ainda não tá recheado, mas ele é bem fofinho. Deixa eu mostrar pra vocês aqui nessa câmera. Ó, como ele é fofinho, ó. Bem fofinho. O nome dessa massa em si é profiterole. Profiterole. É, é uma coisa assim, diferente. Aí a gente brasileira, a gente adora nomear as coisas. E aí, Carolina. Agora eu fiquei curiosa, por que Carolina? Por que será que homenagearam a Carolina, hein? Fiquei curiosa. Depois a gente vai descobrir, né? Vamos descobrir, vamos descobrir. Tá certo. Então, olha, enquanto você aí conclui essa receita, né? A gente vai já já mostrar aí o passo a passo dela mais uma vez pra vocês. E a gente volta aqui com a nossa cozinha e a nossa Carolina. Carolina é o doce, viu, gente? Olha aí a música. Uh! Nini, eu adoro essa música. Eu adoro o Rei do Baião. Isso aí é uma versão estilizada, né? Olha aí, da versão original, ó. Ficou super legal. Bom, menina, me conta o que você fez aí. Bom, depois que levantou a fervura, a manteiga, eu misturei a farinha de trigo e aí cozinhei a farinha um pouquinho pra não ficar com nenhum gosto de farinha. Aí agora eu tô, tipo, dando uma esfriada nela, abrindo. O fogo já tá desligado aqui. E agora, depois que ele der uma leve esfriada, a gente vai misturar o ovo. Porque senão o ovo vai cozinhar aqui dentro e não vai ficar legal. E não vai dar certo. Aí vai fritar o ovo, né? É, aí vai ficar com o ovo cozido aqui dentro. É, não, não dá. Aí agora a gente vai... Aí agora depois de fria, né? É, depois de... Ela tá morna. Certo. Tá mais... Não tem perigo do ovo cozinhar. É. Só que aí aqui a gente tem que ser bem ágil. Quem puder bater na batedeira... Melhor, né? É, fica bem melhor, porque tem que ser rápido. Mas é que na mão dá certo também. A gente vai amassando assim e o ovo vai agregando nele todinho. Muito bom. Olha aí. Então você aí tá acompanhando essa receita aí de um doce chamado Carolina. Recheado com doce de leite e com a cobertura de chocolate meio amargo. Dá pra dar uma inventada aí e colocar um morango dentro dessa cobertura, dentro desse... Mulher, dá pra colocar tudo. A gente pode colocar aqui também um recheio de brigadeiro, pode colocar um recheio... Qualquer recheio fica bom. O tradicional é esse. Mas quem manda é a sua criatividade, né? Muito bom. Pode colocar também uns confetezinhos aí pra ficar mais bonitinho ainda, né? Pode, pode dar uma decorada. Olha aí, gente. Chocolate branco também pra quem gosta, né? Ah, e deve ficar muito bom também, hein? Olha aí. Então já já a gente mostra a finalização do nosso doce. A gente já vem aqui pra nossa cozinha novamente pra mostrar aqui o processo do nosso doce. Carolina, que a gente tá ensinando pra você aqui no programa, bom demais. Cíntia, conta pra gente o que você já fez. Pronto. Depois que a gente agregou o ovo, mexe bem, ele vai ficar meio... vai ficar mais molinho. Mas essa é a intenção. Porque a gente vai precisar colocar num saco de confeitar. Você precisa de um bico? Não necessariamente, mas fica aquela firulinha mais bonita, sabe? E aí você vai colocar... Não precisa untar a forma porque a massinha já é amanteigada. E tudo que já é amanteigado, ele mesmo se solta depois que assa. Aí a gente vai passar pra uma forma. Vai fazer... Você pode só pressionar, ó. Você vai só pressionar e subir. Pronto. Olha aí, gente. Que fácil. O biquinho. Eu tô dizendo que é fácil, assim, porque eu tô vendo, né? Mas é fácil. Eu posso tentar fazer? Pode. Você segura aqui. Será que esse negócio vai dar certo? Deixa eu ver aqui. Ó, segura aqui na ponta. Segura na ponta. Isso. Olha, nas vezes que eu tentei mexer com sacola de... Vai, mulher, aperta. Segura. Aí você aperta mais no meio. O saco de confeiteiro não deu certo. Pera aí. Vai. Meu pai amado. Não, gente, não vai dar certo isso aqui, não. Esquece. É o programa malventei dessas coisas. Faz sem o bico que dá certo. O negócio saiu aqui. Vai sem o bico, vai. Vai, deixa eu fazer sem o bico. Aperta, pressiona. Aí agora puxa. Cíntia, não foi uma boa ideia. Mas vai dar certo. Vai dar certo um dia, quem sabe. Ó, sem o bico, você só pressiona e aperta. Não levanta a mão, só levanta depois. Ah, olha que interesse. Ficou bonito também, né? Ficou bonitinho. Aí depois a gente abaixa a pontinha. Tá certo. Aí agora aqui, a gente vai levar pro forno, mais ou menos 30, 35 minutos, até ele dourar. Certo. Aí depois que você deixar assar, douradinho, a gente vai rechear. Aí já já a gente volta então pra mostrar como é esse recheio, essa cobertura. Mas olha só, a gente vai voltar aqui com a nossa Carolina, nananana, Carolina. Olha, olha, opa, estamos de volta aqui com a nossa receita da Carolina. O pessoal tá pensando que teu nome é Carolina, Cíntia? Não, gente, essa aqui é a Cíntia. Carolina é esse docinho que a gente tá ensinando. Então vamos lá, agora a gente vai pra parte do recheio, não é isso? Vamos lá. Vamos rechear a nossa Carolina. Aqui eu tô com o doce de leite pronto já no saquinho. E aí eu fiz só um furinho aqui no fundo. Olha aí. Aqui. E aí a gente vai rechear. Parece que é pouco recheio, mas eu vou já abrir um pra vocês verem que não é pouco. Ó, recheio. Vou abrir aqui um pra vocês verem. Fica bem recheadão. É tipo uma bomba. Ai, que delícia. Muito recheio, gente. Parece pouquinho, mas não é. Depois de rechear... Ai, que vontade de comer. Tô aqui com o meu chocolate derretido, já. Derreti em banho-maria. Vou mergulhar a pontinha pra fazer aquele charme. Dou uma balançadinha. Pronto. Olha aí, gente. Tá pronta, então, a nossa... Carolina. Ê, coisa boa. Já, já, então, a gente volta pra devorar essa delícia. Tá bom, Cíntia? Agora a gente volta com a nossa cozinha. Claro, pra agradecer a Cíntia. Cíntia, muito obrigada pela sua participação. Viu? Já, já. Eu vou pegar o meu cafezinho ali pra comer com essa Carolina aí, deliciosa. Pra quem não sabe, você pode conferir toda a programação aqui do programa Bom Demais através também nas nossas redes sociais. A gente tava divulgando aqui do Sesc Cajuína. Mas você também pode aí começar a seguir a gente no arroba PGM, Bom Demais. No nosso Instagram também, da TV Antena 10. Todos esses conteúdos aqui da emissora. Você confere lá, inclusive, a receita completinha dessa Carolina. Coisa boa. Cíntia, obrigada mais uma vez, tá bom? Obrigada a vocês.